Daí galera, Vonitrix Games aqui. Então pessoal, estamos aqui no episódio de Chrono Trigger, episódio 8, eu acho, ou 7, sei lá. Bora lá, isso aqui vai ser um pouco difícil. Essas batalhas vão ser um pouco difíceis, mas tudo bem. Bora lá. Beleza, eles não vão atacar. Acelera um pouquinho aí. Ae, bora vazar. Não tem nada aqui, beleza. Eu acho que vou curar o Chrono. Cadê aqui? Tônico. Curar ela também. Ela não precisa. Desce aí. Bora batalhar. Aí, ataca ele. Daí, a Marlee ataca o outro com gelo. E acabou. Acabou. Beleza, bora descer. Descer no buraco aqui. Matar esse bichão aqui. Quanto de vida ele tem? Nossa, a Ayla é muito fraca. Por que ela vem junto? Acho que ela só vem para mostrar o caminho, né? Porque ela é muito fraca. Beleza. Acabamos com ele. Cadê? Cadê o Aether? Cadê o Aether normal? Se bem que eu acho que não precisa. Vai, usa nela só. A Ayla nem poder, não tem. Vai, vem batalhar. Cacete. Cacete. E morreu. E morreu. Droga, ele chega e já enfrenta. Nesse aqui eu sei que é melhor atacar do que usar poder. Nossa, o pior é que eles perderam muita vida. Eu estou gastando tônico até o último. Mas tudo bem. Bora vazar. É, agora é só atacar esses bichos cogumelos. Pior é que o foco deles é o Crono, né? E todo mundo subiu de nível. E todo mundo subiu de nível. Vai, Crono. Usa a Luz. Quando que ele libera a Luz 2? Eu acho que ainda vai demorar, na verdade. Ae, morreu. Ae, agora é só usar abrigo, hein? Não precisa do tônico. Aproveita e dá save também. Agora, bora lá. Eu acho que vai ter boss aqui, hein? Eu não acho. Eu tenho certeza que vai ter boss. Beleza, vai. Ataca. É só ir de boa que nós conseguimos. Eu não lembro, na verdade, a estratégia com ele. Eu acho que é usar a Luz para deixar ele fraco. Mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza de nada. O problema é, nessa hora... Beleza, vai. Faz o giro de aura. Que recupera quase tudo a vida. Vai, cura ela mesma. Cadê? Cadê? Ah, agora... Ah, ela é a mais fraca. Cura ela. É, tá meio ferrada essa batalha. Tudo bem, vai. Já estou recuperado, praticamente. Só que... Se for desse jeito, vai demorar um pouco. É, ela vem de novo. Não tem ninguém fraco, então... Sei lá. Vai. Usando um crono. É um cacete. Um cacete. Eu acho que não tem ninguém fraco. Eu não tenho ninguém fraco, mas... Beleza, foi Não quero que essa batalha dure duas horas Que nem a outra lá De dois episódios atrás Pera aí, já volto Ah, morreu Tá lá Galera, voltei aqui Não era ninguém Muito legal isso Mas consegui vencer a batalha Até que não foi tão difícil assim Foi o que? Uns quatro minutos de batalha Ah é, agora nós voltamos Pra onde é que tem que ir agora mesmo? Beleza, vamos lá Eu sei que agora tem que ir pro portal Mas acho que eu tenho que falar lá com o velho Vai, vamos batalhar Não, não precisa de luz Não precisa Eu sei lá se precisa ou não Vamos usar ataque normal e ver no que dá É, não sei se é tão bom assim nos ataques normal Beleza, vamos Vamos sair subindo É, o Crono morreu Aleluia Aleluia Eu tenho Elixir? Eu nem sei Eu não tenho Beleza Beleza Vamos usar tônico médio Nossa, tônico médio eu recupero pra caramba Vamos usar tônico normal agora Beleza, agora é só vazar Eu espero que não esteja mais inimigo É, não tem mais inimigo Beleza Beleza, pula daqui Agora tem que ir pra onde mesmo? Tem que ir pra cá eu acho É, agora eu falo com ele Agora eu vou toda tocar essa música Ela só pergunta isso? Ela só pergunta isso? Ele precisa da pedra do sonho Isso eu já sei Tá, eu não tô falando muito Mas eu tô lendo Eu espero que vocês estejam lendo também Eu não tô lendo por preguiça Deixa isso comigo Muito bem Vamos começar É, agora eles vão terminar de refazer a Massa Nune De consertar ela, não refazer Aê, terminou Agora tem que ir atrás do Frog Beleza, agora vamos pro portal Cadê? Aqui Vai, entra aí É, aqui Beleza Tamo indo até que bem Quer dizer, eu tô indo bem Nessa e só tão vendo Não, mentira Não, mentira Nossa, com 50 ele já morre Beleza Beleza Até que esse bicho aqui Esses bichos aqui no começo São fracos Agora acho que eu tenho que falar com o Frog Pior que eu ainda tô meio fraco Pra ir pra O castelo do Magos Mas tudo bem, vai Pera Vamos dar save A espada amassa a Mune Amassa a Mune Vai, vamos batalhar Esse bicho não morre não Tá bom, né Bora lá, Frog Ele ficou impressionado de nós ter conseguido a amassa a Mune Beleza, ele vai pensar Enquanto isso nós passamos a noite aqui Mais ciros do reino Preciso de ti Tu deve se tornar breve O mais breve possível Majestade Prometo voltar o quanto antes Com vossa licença Nós os cavaleiros da Estra Évola Aguardamos pela Está bem, meus amigos Eu confio a segurança do reino Em vossas mãos Glenton, cuidado Majestade Nós lutaremos com a espada É, daí o reino foi atacado Ela está mostrando basicamente a história do Do Frog Glenton, cuidado Glenton Firos a espada Amassa a Mune E ali está eles Contra o Uzi e o Magos Sem espada você não é nada Magos, tu ainda não me venceste Siros, eu estou com medo Glenton, fuge enquanto eu os distraio Mas Se tu ficar Nós dois morreremos Vá, Glenton Procure-se com Siros Vai embora, Glenton Agora Siros Vá, Glenton A Rainha A Rainha Cuidilene Siros Siros Beleza Agora é a sua vez, inseto Você está com medo Garoto Ei Magos Que tal dar Um corpo Mais apropriado Para ele Boa ideia Acho que podemos nos divertir Um pouco Agora Acho que ele cai E daí Ele vai ter virado Frog 10 anos Passaram Eu mudei muito Mas será que eu realmente Posso? Acordei Crono Apesar de tudo Eu decidi enfrentar Magos Vós estáis Preparados? Nenhum tal Magos pode Com a ciência Nenhum Cara do mal Vai nos vencer Beleza Deixa assim mesmo Eu preciso de alguém Para curar nós Droga Beleza Beleza Morreu Droga Droga Eu não queria batalhar mais Não Não Ae, morreu. Beleza, bora vazar dessa floresta. Antes de ir pro castelo do Magos, que eu não vou enfrentar hoje, eu só vou ir pra lá. Eu vou ir numa loja aqui pra comprar umas coisas, sei lá, pode ser importante. Beleza, compra o único médio, eu tenho contos. Nossa, eu vou comprar bastante tônico. Beleza, eu tenho 30 dos dois, basicamente. Isso aqui eu não uso muito. Isso aqui é o que eu mais uso. Beleza, acho que tá bom. Na real, até dá pra iniciar hoje. Mas sei lá, eu acho que eu tô indo muito com pressa nessa série. É aqui que tem que ir? Eu nem lembro. Mas acho que é, sim. Ô, louco. Aí, tá mostrando mais a história do Frog. Obrigado, Sirus. Não chore, jovem Glenn. Tu deves aprender a enfrentar as dificuldades. Mas dói quando eles me batem. Preciso ser forte, Glenn. Precisa, eu acho. Eu devo ter lido errado, mas ok. Ei, Glenn, estava pensando em me tornar um cavaleiro. Eu já imaginava que tu tens muita aptidão para isso, Sirus. Vem comigo, Glenn. Eu não me dou muito bem com espadas. Não diga tolices, tu és um exímio espadachim, caro amigo. É que eu apenas não gosto da ideia de ferir os outros. É, aqui agora vai mostrar depois que ele caiu, né? Medalhão, medalhão do herói. Medalhão do herói. Crono, dá-me a Massamune. Beleza, vamos ver ele fazer a abertura. Meu nome é Glenn, e aqui eu faço o juramento. Sirus, eu prometo derrotar magos e recuperar a honra que... Ou se foi roubada. Ok. Ae, bora batalhar mais um pouco. Achei que o episódio ia acabar ali, mas não. Ae, bora batalhar mais um pouco. Ae, bora batalhar mais um pouco. Ae, bora batalhar mais um pouco. Bora batalhar mais um pouco.